Quando Roberto voltou da França, eu ainda era estudante, eu creio que naquele momento, estava começando a pós-graduação, eu me encontrei com ele e a Grécia na casa do Fernando Novaes, num jantar em que eu estive presente e ele também estava presente, recém-retornado do exílio. O meu primeiro contato com os textos do Roberto creio que foi o que me criou o maior impacto. Eu já conhecia alguns ensaios, mas o que me criou o maior impacto foi o livro dele sobre o Machado, o primeiro livro sobre o Machado, O Vencedor, as Batatas. E a introdução, aquele capítulo inicial, que funciona como uma espécie de introdução, mas de construção do problema, e que é um momento no qual Roberto cria o universo, a partir do qual ele vai analisar Machado de Assis, que é o texto sobre as ideias fora do lugar. Eu já li e já reli muito esse texto. Eu já perdi a conta do número de vezes que eu reli este texto que está no Vencedor, as Batatas. E depois os outros textos dele, naturalmente. O texto sobre o seminário de Marx, porque aquilo era toda uma reconstrução do problema de uma geração, daquela nova geração da Faculdade de Filosofia. E como eu pesquisei a Sociologia de São Paulo, aquele texto sempre foi uma referência. Trabalhei muito com aquele texto nos meus cursos sobre Sociologia da Cultura. E o conjunto de ensaios do Roberto, que aparecem nos livros dele, o Pai de Família, que aparece no conjunto dos livros do Roberto. Eu acho que tem um momento que eu gosto muito da reflexão do Roberto, é quando ele faz a análise de formação da literatura brasileira de Antônio Cândido. Porque ao mesmo tempo que ele analisa o livro de Antônio Cândido e toda a trajetória de Antônio Cândido, ele vai construindo o seu próprio problema de reflexão. Aquele texto é muito bom. É um texto que está em sequências brasileiras e é um texto que eu acho particularmente iluminado. Agora, quando saiu O Vencedor às Batatas e o ensaio de aberturas, as ideias fora do lugar, esse ensaio foi muito debatido. Pessoas diziam que as ideias estavam no lugar, que não estavam fora do lugar, de uma maneira um pouco equivocada de entender a proposta do Roberto. E eu, como estudante, assistia a inúmeros debates sobre isso. E li muitos textos de colegas meus, que nós fazíamos tese, e é, não, as ideias estão no lugar. E eu assistia aos debates, debates com a professora Maria Silvia, enfim, alguns debates muito interessantes na faculdade, eu assisti e aconteciam no espaço da faculdade. O Roberto Schwartz, ele é um crítico da cultura, do mais alto padrão, e é um crítico da cultura muito original. Porque eu fico pensando como ele consegue, ao mesmo tempo, trabalhar no registro da crítica literária, quando eu comecei a ler Roberto Schwartz, me diziam, mas Roberto Schwartz é um crítico da literatura. Na verdade, ele é, mas ele é muito mais do que um crítico. da literatura. Ele é um crítico da cultura no Brasil, e ele é, sobretudo, um leitor muito refinado dos dramas da sociedade brasileira, tendo a esfera da cultura como o lugar a partir do qual ele vê o Brasil. Então, essa força do pensamento do Roberto Schwartz, para mim é muito particular, que é muito raro de se obter, porque ao mesmo tempo em que ele faz uma análise dos impasses do moderno no Brasil e da modernização no Brasil e do capitalismo no Brasil, ele vai revelando esses impasses por meio da análise da cultura, da literatura, da crítica em geral. Antônio Cândido, no livro, feito em homenagem a Roberto Schwartz, organizada pela Maria Elisa Sevasco e o Milton Atta, tem uma passagem que eu gosto muito, que é o momento no qual Antônio Cândido situa o drama do intelectual na periferia, que é, ao mesmo tempo, ter que lidar com as questões do seu mundo, da sua sociedade e ter que ser um intelectual cosmopolita. Então, Antônio Cândido disse, diz mais ou menos assim, o intelectual na periferia, ele tem que ser ele e o outro, diferente do intelectual nos grandes centros, que é ele e a sua cultura. E o que lhe resta é o domínio letrado, ilustrado, como da cultura clássica. Aqui, o intelectual da periferia, no caso, o brasileiro, ele tem que ser ele, os outros, portanto, aquilo que é produzido nos grandes centros e combinar com uma ilustração. Roberto Schwartz consegue ser ele e o outro numa síntese muito particular. É isso que Antônio Cândido está dizendo. Eu acho que isso faz a força do pensamento do Roberto. e o outro numa místima. E o mesmo tempo permite ser ele e prazer no final.